Aviões, navios, pessoas... Não são poucos os relatos de desaparecimentos misteriosos em uma vasta área do Oceano Atlântico que veio a ser conhecida como o Triângulo das Bermudas. Entre as hipóteses mirabolantes que surgiram para explicar esses mistérios, estão alienígenas capturando humanos para pesquisas, tempestades geomagnéticas que confundem sistemas de navegação. A cidade perdida de Atlântida e até vórtices que sugam as vítimas para outra dimensão. Mas o que é real e o que é fantasia em meio a tantos relatos? Qual é a ciência por trás do Triângulo das Bermudas? Antes de descobrir, deixe o like em nosso vídeo, se inscreva no canal Mistérios do Mundo e ative as notificações. O Triângulo das Bermudas, uma vasta área de mar aberto entre Porto Rico, Flórida e Bermudas. Foi um termo inventado pelo escritor de ficção Vicente Gads em 1964, em uma de suas breves histórias publicadas na revista Ergosy, chamada O Mortífero Triângulo das Bermudas. O escritor relata um elevado número de desaparecimentos de navios e aviões. O sucesso da revista foi tanto que o escritor se viu tentado a escrever um livro lançado como O Nome Horizontes Invisíveis, para explorar mais o assunto. E o livro foi um sucesso absoluto quando publicado em 1965. O livro de Gads inspirou muitos outros escritores a escreverem sobre o Triângulo das Bermudas, elaborando muitas explicações malucas para os desaparecimentos. Alguns escritores sugeriram que a cidade mítica de Atlântida usava energias para afundar navios e aviões. Outras questões, ainda mais fantasiosas, incluem portais do PEM e extraterrestres. Incluindo rumores de bases alienígenas subaquáticas, outros ainda acreditam que a explicação está em algum tipo de fenômeno geológico, raro ou pouco conhecido como bolsões de gás betano inflamável, ou ainda uma anomalia geomagnética que confunde os pilotos e capitães. Mas, afinal de contas, aconteceram ou não desaparecimentos no Triângulo das Bermudas? Muitos dos livros publicados que buscavam resolver o mistério estavam repletos de erros e teorias não científicas. Em muitos casos, não há registros de navios e aviões alegadamente perdidos no cemitério triangular aquático. Eles nunca existiram fora da imaginação desses escritores. Mas, em outros casos, de fato, aconteceram desaparecimentos. Mas não há nada de misterioso. Há muitos registros de desastres ali simplesmente porque a região sempre foi bastante movimentada por navios de cruzeiro e carga. Logicamente, mais navios afundaram lá do que em áreas menos percorridas, como o Pacífico Sul. Além disso, a região do Triângulo das Bermudas é conhecida por ser propícia à formação de fortes tempestades e furacões. E a tecnologia da aviação e marinha, na época, estavam bem distantes das atuais. Não havia radar meteorológico, por exemplo. O caso mais famoso envolvendo o mistério do Triângulo das Bermudas aconteceu em dezembro de 1945 e foi o voo 19. Era uma esquadrilha de cinco aviões que fazia exercício para treinar as capacidades de navegação de pilotos em formação. Várias outras esquadrilhas haviam feito a missão com sucesso, anterior e posteriormente, inclusive uma no mesmo dia. O que aconteceu foi que o avião do piloto líder estava com um problema na bússola e todos os outros aviões deveriam segui-lo. Entre os fatores que contribuíram para a queda dos cinco aviões, além da falha na bússola, estava a falha na comunicação, orientação do piloto líder e o tempo ruim. Quando descobriram que estavam voando muito mais ao norte do que deveriam e o combustível estava acabando, eles tiveram que pousar na água e nunca mais foram vistos. Os aviões não acharam destroços porque os pousos foram suaves e os aviões afundaram por inteiro. Naquele mesmo dia, um avião que havia sido designado para fazer as buscas também desapareceu, com 13 pessoas a bordo. O que poucos contam a respeito disso é que o navio petroleiro relatou uma explosão justamente onde o avião estava, e ele já tinha um problema conhecido que era o acúmulo de vapor combustível, o que levou à explosão. Hoje em dia, como é possível acompanhar através de sites como o Flight Radar, o Triângulo das Bermudas é parte da rota de milhares de voos todos os dias. E nada de paranormal acontece. Apesar do fato de que o Triângulo das Bermudas foi desmascarado há décadas, ele ainda parece como um mistério não resolvido em novos livros, principalmente por autores mais interessados em uma história sensacionalista do que nos fatos. No final, não há necessidade de invocar portais de tempo. Atlântida, bases alienígenas subversas, amamalias geomagnéticas, ondas gigantes ou qualquer outra coisa. O mistério do Triângulo das Bermudas tem uma explicação muito mais simples. Falta de pesquisas, livros sensacionalistas e escritores ganhando muito com essas histórias. Gostou de saber a verdade sobre o Triângulo das Bermudas? Deixe um comentário. Até a próxima!